Fala pessoal, beleza? Vou passar um recadinho bem rápido aqui, tá? Caso você tenha parado aqui nesse vídeo porque seu equipamento estragou e precisa de algum reparo, acesse o site www.gtecinf.com.br Eu vou deixar aqui na tela e vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Esse é o nosso site oficial. E além de mostrar a unidade mais próxima de você, também tem a fila de cada unidade. Mais ou menos quanto a imagem demoraria para consertar o seu equipamento, tá? Você também consegue algumas respostas no nosso FAQ, dentro do site, ou até mesmo conversando com o nosso atendente pelo WhatsApp ou através do nosso telefone 0800 444-4343, tá? Bem rápido, tranquilo, bem fácil. Tudo lá no site, certo? A gente trabalha de segunda a sexta-feira em horário comercial, certo? Das outras 18 horas. E tem mais uma coisa. Em alguns casos a gente consegue passar uma estimativa, tá? A estimativa do valor do reparo, certo? Isso lá pelo WhatsApp, beleza? Agora você pode seguir o vídeo, valeu. E aí, Italo? Fala pra gente sobre o seu equipamento. Bom, esse aqui é um nitrocínio. Ele chegou aqui, o cliente tá informando que não liga. Eu já fiz aqui alguns testes nele. Ele tá com bateria. E a gente conecta a fonte aqui, ele mostra o LED de carregamento. Vou desligar ele aqui. E a gente liga. Ele tenta ligar. Ele não apresenta vir. Eu vou ligar com essa tela preta. Vou começar a desmontar ele aqui. Vou desligar de novo. Desmontando aqui, eu já vi umas coisas estranhas. A memória dele tá assim, ó. Eu não sei por quê. Alguém mexeu. O adesivo tá meio torto. As cacheteiras parafugueses. Só continuar desmontando. Vou abrir ele aqui pra dar uma olhada. Deixa eu abrir rapidão. Eu abri o chip de BIOS aqui no meu programa e eu verifiquei uma coisa aqui. Eu já tirei o backup. O hexadecimal aqui, dessa BIOS que tá aqui, eu imagino que não seja correto porque a gente procurou aqui no nosso banco de dados. A gente tem um BIOS desse aqui, que é essa aqui, e assim que abre, já é totalmente diferente. Eu vou mostrar ali em cima primeiro, vou comparar essa parte de cima. Essa aqui é a BIOS que a gente tem, que é desse modelo de placa-mãe, e esse aqui é o backup do cliente, que tava no chip. Já é diferente, eu acho que tem U e B01 aqui, e essa é 16, aí já muda, tô vendo Z, 04, X, V. Ou seja, pelo menos o início desse hexadecimal, que tá nesse chip, ele tá errado. Ele não tá de acordo com o arquivo que a gente tem dessa versão. Pode ser que seja uma versão ou muito atualizada ou muito antiga dessa BIOS, mas eu imagino que nesse modelo aqui seja uma BIOS errada. Até porque eu já consertei outros desses com problema de BIOS, e realmente o início do hexadecimal, se eu pegar um backup de outro Acer parecido aqui, que eu tenho vários... Deixa eu ver aqui um... Esses LA... Todos os hexadecimals são diferentes do que aparece aqui. Esse aqui, ó, que é um equipamento completamente diferente, só que ele tá mais parecido com a BIOS que tá aqui, do que a BIOS que eu achei. Então, possivelmente, essa BIOS tá errada. Eu vou gravar esse arquivo que a gente tem aqui, e a gente vai ver se o equipamento vai dar imagem. Ok. E aí, Ethan? É, eu vou... Eu já voltei a BIOS. Quando eu voltei a BIOS, já voltou aqui o seu processador, então eu já tô esperançoso com isso. Acendeu tudo, o processador já tá esquentando, e eu coloquei o dissipador por conta disso. Outro eu nem coloquei, porque ele não tava aquecendo, com aquela outra versão de BIOS. Esse vai apresentar a imagem. Esperar um pouquinho. Aí, apresentou a imagem, ou seja, provavelmente o problema do equipamento era BIOS. Vou testar a memória do cliente também. Agora aqui, fiz a regravação de BIOS. Desligado aqui. Vou ligar, só na bateria. Não esqueço de conectar a bateria. Vou virar ele assim. Como é que tá a fonte? Não sei quanto que tá essa bateria aqui. Ele reconhece, tudo certo. Só que agora ele esquentou o processador. Parece que não deu em marca. Vamos ver se a memória do cliente tá esquentando. As admissões foram ligadas só na memória aqui. Eu vi se ela tá alimentada. Tá, arrumou. Ele não apresenta vídeo com a memória do cliente. Vamos testar de novo com a nossa. Vamos testar de novo com a nossa. Olha lá. Com a nossa memória, ele apresenta imagem na hora. Com a do cliente, ele não apresenta imagem. Vou desligar ele aqui. Então, possivelmente. Até porque a memória tá mexida. Eu não sei. Às vezes a pessoa que mexeu, ela não tinha outra memória pra testar. Aí fez a BIOS. Colocou a BIOS errada. Não conseguiu testar outra memória. Ou testou outra memória danificada. E entregou pro cliente sem reparo. Chegando aqui. Depois que eu fiz a BIOS, eu consegui fazer funcionar com a minha memória. Mas com essa do cliente que tá esquisitinha. Pra ter mexido, o adesivo tá solto. Não apresentou imagem. Então, eu imagino que era um equipamento com problema na memória RAM. Que era só trocar a memória RAM. E a pessoa que mexeu anteriormente fez a regravação de BIOS. Colocou na versão de BIOS que não é compatível com esse equipamento. Aí, por isso, ele não tava esquentando o processador. Mas como ele tinha todas as tensões principais, eu regravei a BIOS. Mesmo ele não tendo tensão no processador ou no GPU. E aí, testei que a nossa memória funcionou e com a do cliente, nada. Eu imagino que seja isso. Seja mais um caso de a pessoa não conseguir fazer a análise direito, né? Correto. E é isso. Eu vou ligar ele aqui, testar com a nossa memória e passar a situação pro cliente. Ok. E aí, Mari, o que você tá fazendo agora? Vou aproveitar que hoje é o dia da BIOS e vou fazer esse desktop. Segundo o cliente, ele foi trocar de processador. Aí, ele precisava atualizar BIOS. Aí, ele colocou a versão errada. Agora, não funciona nem com processador antigo, nem com o novo. O novo que ele vai colocar é uma série 9, 5900X. E a que tá aqui, eu ainda não sei. Vou desmontar pra verificar. A gente passou... Tá bem sujo. A gente passou a limpeza interna também, mas ele não autorizou. Ele quer somente a atualização de BIOS. Então, nesse caso aqui... Não sei se vai dar pra ver, mas bem aqui, ó. Tá bem sujo. Bem aqui é o chipzinho de BIOS. Então, eu tenho que retirar ele, colocar na nossa gravadora. Baixar uma versão de BIOS que funcione... Tanto faz, tanto com esse processador quanto com esse. Aí, quando ligar e gerar a imagem, a gente faz a gravação no sistema utilizando... É... E a gente coloca a última versão disponível no site do fabricante. É uma placa-mãe da BIOSTARD. É X470. Então, vou começar. Eu acho que eu não preciso... Pra fazer isso, pra tirar o chip de BIOS, eu não preciso, necessariamente, retirar toda a placa... É... Desmontar tudo. Só vou tirar aqui... A placa de BIOSTARD para ter acesso. Eu tiro os cabos também. Aí, eu consigo retirar sem desmontar pra completo. Aí, eu vou fazer e mostro o resultado pra você. Ok. E aí, Mário? Pronto. Usando o meu gravador. Eu entrei no site mesmo do BIOSTARD. Baixei a última versão, porque a última versão é disponível... Funciona com o processador novo que o cliente comprou. Essa 523 aqui. Já montei, já tá funcionando. Essa versão aqui é a 523. Configuração do equipamento. Aqui o processador novo. As memórias. Se tem algo mais aqui... Nada de mais. Então, eu vou iniciar os testes, se eu não me engano. No... No HD do cliente aqui no SSD, tem o Windows 11. Eu vou... Acho que ele não mandou a senha. Não tenho certeza. Então, geralmente a gente gosta de testar... A gente faz um vídeo de conclusão pro cliente. A gente gosta de testar com o sistema do cliente mesmo. Que a gente mostra tudo funcionando e tal. Então, eu vou iniciar aqui. Fazer os testes, se tudo estiver ok. A gente já vai liberar. Lembrando que ele não autorizou a fazer a limpeza. Mas, mesmo assim, ainda eu vou... Pelo menos... Vou usar o compressor, tirar o grosso, digamos assim. Eu não vou entregar assim. Se ele tivesse autorizado, eu ia tirar todos os coolers daqui. Que a gente podia desmontar tudo e fazer a limpeza geral. Mas, como ele não autorizou, então eu só vou usar o compressor... Para liberar. Ok. Demonstratável Então, vamos.